Olha da janela, olha lá vem ela Todo mundo só quer ver ela passar Olha seus cabelos, seus cabelos negros Guardam mil segredos feitos Pra desembaraçar Ela vem contando os passos Num jogo de mil compassos Ela vem pra me enfeitiçar Chega devagarinho, vai Ganhando aos pouquinhos Um jeito, um jeito de se levar Olha da janela, olha lá vem ela Todo mundo só quer ver ela passar Ela vem contando os passos Num jogo de mil compassos Ela vem pra me enfeitiçar Chega devagarinho, vai Ganhando aos pouquinhos Um jeito, um jeito de se levar Chega devagarinho, vai Ganhando aos pouquinhos Um jeito, um jeito Na vida de se levar Chega devagarinho, vai Ganhando aos pouquinhos Chega devagarinho, vai Ganhando aos pouquinhos Chega devagarinho, vou影片可能